E aí o grupo aqui ó, amigos da Ivete Sangalo, né? Super fã da Ivete! Exatamente, há mais de 10 anos! Perseguidora mesmo! Com certeza! Há mais de 10 anos! Há mais de 10 anos! Beleza, galera! Amigos da Ivete Sangalo! Tá aqui também, aqui, as gatinhas e tá aprovado o show da Ivete? Show de bola, massa! No Rio Centro, mesmo debaixo do Chuba e a galera não arreda o pé, não é isso? De jeito nenhum, ela é a nossa rainha! Merece tudo isso, merece! Merece aí, simplesmente aí ó, lotado! Sobe aqui, Rafael! Sobe aqui, mostra aí, lotado! O pessoal curtindo mesmo debaixo dessa chuva toda! A galera curtiu de emoção! E aí? Acabou o chuveiro? Eu adoro o show mix! É tudo show mix! Tá na cabeça, tá no sangue! Show mix na cabeça! Ivete Sangalo 2007! Eu não vou perder você, mas faz minha história! É que é um bebê, tu exigente na vivória! Sou aqui, eu estamos! Alegra no meu amigo! É assim, vou estar sonhando! É que é a nossa rainha! É assim! Eu vou deixar, vou me revelar! Eu vou deixar, vou me revelar! Esse amor Não vou fechar Vou me revelar Esse amor Sou mais Ador paixão Ador loucura Sobre o dom De um coração Isso Um beijo, um recado carinhoso Da Ivete Sagalo O showmix pra vocês estão aí cobrindo E acompanhando toda a nossa cobertura Vamos lá